A Disney mudou o título de Indiana Jones 5 no Brasil. Depois de divulgar o primeiro trailer do filme na CCXP com o subtítulo, O Chamado do Destino, o estúdio lançou uma nova versão do vídeo nesta sexta-feira 3. Agora, ele é chamado de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Harrison Ford voltará ao papel principal de Indiana Jones, Feb Valerbride, Fleabag, Fazelena, afilhada de Indy. O vilão fica por conta mais Mikkel Sendruk, mais uma rodada, vivendo um ex-cientista nazista que após a guerra foi levado para os Estados Unidos e trabalha para a NASA. Indiana Jones 5 começará com um flashback para um Harrison Ford rejuvenescido através de CGI. A cena se passará em 1944, em um castelo ocupado pelo exército nazista, e vai utilizar novas tecnologias da ILM, uma das principais empresas de efeitos especiais de Hollywood. A técnica vai cruzar imagens de arquivo do jovem Ford com as cenas gravadas para o filme. Depois, vamos para os anos 1960, e parte da história será em Nova York, durante o lançamento da Apollo 11. Uma das grandes sequências de ação do longa será numa celebração pelo lançamento da nave espacial. Indiana Jones 5 foi inicialmente anunciado com o retorno de Steven Spielberg, mas o diretor deixou o projeto. James Mangold, cineasta de Logan e Ford vs Ferrari, vai comandar o longa-metragem da Disney. Spielberg ainda está envolvido no projeto e produzirá ao lado de Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simone Emanuel. A estreia está marcada para 30 de junho de 2023 nos cinemas.